Olá, boa tarde, estamos no ar com o Governo Agora. E o presidente Jair Bolsonaro acabou de anunciar o nome do novo ministro da Educação. Daniele Popov traz a informação ao vivo do Palácio do Planalto. Boa tarde, Daniele. Tivemos um problema com a Daniele Popov, então a gente... Podemos voltar? Daniele Popov, então ao vivo. Oi, Daniele, boa tarde. Oi, Mariana, boa tarde para você, boa tarde a todos, espero que vocês estejam me ouvindo. Então, como você disse, o presidente Jair Bolsonaro anunciou agora há pouco pelas redes sociais o nome do novo ministro da Educação, que será Carlos Alberto Decotelli da Silva. Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre pela FGV e doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Ele também presidiu o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, entre fevereiro e agosto do ano passado e atuou durante a transição de governo do presidente Jair Bolsonaro, quando foram definidas, naquela época, as estratégias que já seriam implementadas no Ministério da Educação e que ele pretende colocar em prática. Carlos Decotelli assume, então, o MEC no lugar de Abraham Weintraub, que saiu do cargo há uma semana. Mariana, eu volto com você. Obrigada, Daniele. O governo adotou uma nova estratégia de testagem do coronavírus. Agora, além de casos graves, o exame RT-PCR vai poder ser feito em casos leves de síndrome gripal nas unidades de saúde sentinelas e nos serviços de saúde que se credenciarem como centros de atendimento à Covid-19 em todo o país. E o Ministério fez um balanço das principais ações de enfrentamento à pandemia nesta quarta-feira. Segundo o Ministério da Saúde, foram entregues, na última semana, 427 ventiladores pulmonares. Já são 4.857 ventiladores distribuídos para todos os estados, mais o Distrito Federal. Ainda de acordo com o Ministério, desde o início do ano, foram repassados R$ 9,6 bilhões para o enfrentamento da Covid-19. Foi o recurso estrito para a Covid que se destinou à preparação de estados e municípios para o enfrentamento. De acordo com as necessidades de cada localidade, o gestor se preparou da melhor forma para enfrentar a doença, contratando profissionais, adquirindo insumos, equipamentos, EPI, ventiladores, ampliando estruturas hospitalares, adquirindo monitores cardíacos, leitos e etc. O Ministério também distribuiu 4.374.000 unidades de cloroquina. O medicamento é utilizado normalmente no tratamento de malária, mas foi liberado para uso no tratamento precoce da Covid-19. A gente fica por aqui. Acompanhe mais notícias nas nossas redes sociais. Acompanhe mais notícias nas nossas redes sociais. Acompanhe mais notícias nas nossas redes sociais.